Em seus segundos saltos, deve vir para a primeira posição o re-warp. E aí vem a Plavinha da trave. A Plavinha já iniciou sua série, a gente não conseguiu ver o primeiro elemento. Ali o giro faz parte da exigência. Aí a parte coreográfica da série de trave da Plavinha bem elaborada. Ali a sequência probática de Flick e Mortal Layout. Uma cortada com o pé na cabeça muitíssimo bem executada. Flávia é uma referência nesse salto. Outra sequência muito bem feita de reversão sem mãos e salto com o pé na cabeça. Mortal lateral. Bem segura na trave, a Plavinha. Faltando apenas a saída. Duplo Mortal Carpado, boa apresentação da Flávia. Muito bem. Aí está! Flávia Saraiva, uma grande apresentação na trave. Fazendo um trabalho incrível. Agora a gente tem a recuperação do início do trabalho dela na trave, Dedeko. Acertou a entrada. Isso significa que a Flávia cravou a série. Flávia não...